Olá, internautas, tudo bem? Aqui é a Lona Sabahine. Hoje vamos conversar uma coisa mais séria, né? Hoje vamos conversar da relação tóxica de Carla Dias e Arthur do BBB. E só quem já passou por isso sabe, né? Eu já tive relacionamentos tóxicos desse jeito, foram mais de um. Então, meio que você se vê naquilo, você tem gatilhos com aquilo. E posso falar com vocês, ah, mas a Carla é muito boba, ah, mas como que a Carla não enxerga? Gente, só quem já passou por isso e hoje não passa mais, hoje tá do lado de fora, sabe como é. Quando você tá na fogueira, você não vê o fogo. Só que quando você sai, você consegue ver o fogo. Quando você tá ali, você não consegue. Então, as pessoas podem até te falar, mas você fala assim, não, mas ele é bom pra mim. Mas você não consegue ver. Então, eu consigo ver que a Carla gosta dele de verdade. E ela não consegue ver o quanto ele é tóxico pra ela. Ela só vai conseguir enxergar isso quando terminar com ele. E no caso dela, ela tem a vantagem, né? Posso até falar assim, de ver as filmagens. Eu só tenho a lembrança, né? Nossa, realmente ele falou isso comigo, falou isso comigo. Realmente ele era assim e tal. Ela tem a vantagem de ver a imagem. Então, quando ela vir, quando ela assistir tudo, ela vai ver, cara, realmente isso é tóxico, hein? Esse tal. E nós podemos enxergar isso. Cara, isso é bom pra gente aprender. Isso tinha que ser um estudo. O que é um relacionamento tóxico? É o que a Carla Dias está passando ali no BBB. Antes de eu continuar, gente, relacionamento tóxico é isso. É uma aula, tá? Relacionamento tóxico. Porque tem gente que acha que relacionamento tóxico é só, né? Só quando a pessoa bate. Ah, mas ele não bateu nela. Não necessariamente, gente. Quando a pessoa bate é porque já está num nível muito alto. Mas relacionamento tóxico é quando a pessoa te deixa ali e te controla. Faz você achar que você está errada em tudo. Te controla em tudo. Controla seus pensamentos. E faz você se sentir culpada em muita coisa. É ignorante com você o tempo inteiro. Não te trata bem. Faz você se sentir um lixo. Isso é relacionamento tóxico. Não é o caso do Arthur ali, mas em outros casos. Te controla o que vestir. Te controla com o que você vai falar. Ah, tá. Isso o Arthur faz. Ele fala assim, você está conversando com quem votou em mim. Ele não gosta que ela conversa com as pessoas que votaram nele. Agora, o que vestir, isso aí não chegou nesse patamar, né? Mas o relacionamento tóxico faz isso. E antes de eu continuar, o relacionamento tóxico pode ser de homem para mulher. E também pode ser de mulher para homem, tá? Aqui nós vamos falar do caso de homem para mulher. Mas, ao contrário, também pode ser da mulher para o homem. E também de homem para homem e mulher para mulher. Quando são relacionamentos homossexuais, beleza? Mas aí você fala assim, Luana, mas a Carla Dias, ela não consegue ver tudo. Ela até foi para o quarto lá, no quarto secreto lá, no paredão falso. E ela não conseguiu ver tudo. Realmente, ela não consegue ver tudo. Mas, gente, as pessoas, elas deixam sinais para a gente. O Arthur, por mais que a Carla esteja apaixonada... E aí eu falo para você, você também consegue ver se você está num relacionamento tóxico. Porque a pessoa, por mais que ela seja uma pessoa que consegue te manipular, porque a pessoa tóxica, ela te manipula. Você é manipulada pela pessoa tóxica. Mas ela, sem querer, te deixa sinais. E que a gente te deixa escapar, porque a gente não quer enxergar. A gente até enxerga, mas a gente não quer enxergar. Ah, não é isso não. Eu estou vendo coisas demais. É coisa da minha cabeça. A pessoa era tão legal no início. Então, não é possível. E aí é que está. A pessoa sempre foi assim. Você é que não via, porque você estava completamente apaixonada. A pessoa sempre foi assim. A pessoa era menos no início. Porque a pessoa estava com uma máscara. Porque no início do relacionamento, nós sempre temos uma máscara. Todos nós temos. E a gente vai deixando ela cair. A gente vai mostrando os nossos defeitos. Todo mundo tem defeito. Todo mundo. Você também tem defeito. Só que nós temos que ver. A pessoa, ela tem defeitos suportáveis ou insuportáveis. Coloca na balança. Suportáveis ou insuportáveis. Coisas que a Carla deveria enxergar. Porque ela não precisava nem do quarto lá. Do paredão falso. Coisas que ela deveria enxergar. O Arthur não salvou ela. O Arthur tinha a chance. Ele tinha o anjo e poderia salvar ela. A Luana. Mas ele salvou o melhor amigo. A Carla salvaria a Camila. A Carla salvaria a melhor amiga dela. Vamos lá, gente. No paredão que o Arthur salvou o Projota. O Projota não estava ameaçado. Ninguém estava falando que ia votar no Projota. Mas todo mundo estava falando que ia votar na Carla. O líder que é o Rodolfo. Que era o Rodolfo. Chegou para o Arthur e falou. Se você não salvar a Carla. Eu vou votar nela. O líder. Quer dizer, o voto do líder. Que é aquele voto que a pessoa não tem nem a chance de ir para o bate e volta. Ele falou assim, eu vou votar nela. E o Arthur, mesmo assim, salvou o Projota. Isso não é uma bandeira vermelha? Em inglês, nós chamamos de red flags. Red flags são bandeiras vermelhas. Ou seja, são sinais que a pessoa não gosta de você. Ou seja, o cara teve chance de te salvar. E não quis te salvar. Ele simplesmente não quis. Ele quis salvar o amigo que não estava ameaçado. Ninguém falou em votar no Projota. Ninguém. E todo mundo falou em votar na Carla. Inclusive, o líder falou para o Arthur que ia votar na Carla. E ele deixou a menina aí. Aí ela saiu. E ela viu uma conversa do Projota com o Arthur. Que o Arthur queria até dar o anjo para ela. E aí ela colocou na cabeça que ele só não deu o anjo para ela. Porque o Projota não deixou. Aí é que está. Se o cara gosta de você, não tem amigo que faça ele não te salvar. Se ele gosta de você e está vendo você em perigo, ele vai te salvar. Porque ele quer você ali perto. Ele tinha a chance de ter você ali perto. E não te salvou. Aí ela voltou. Ela voltou, pediu ele em namoro, se ajoelhou, aquela cena vergonhosa que nós vimos e tal. Mas ela voltou por causa dele? Não. Porque por ele, ela teria ido embora. Se fosse por ele, ela não estaria ali mais. Porque ele não a salvou. Então, essa foi a primeira red flag. Primeira bandeira vermelha que ela poderia ver. Poxa, se fosse por ele, eu não estaria aqui. Eu não estou aqui por causa dele. Mas essa aí, a pessoa pode até falar. Mas era o amigo dele. Se fosse amiga dela, tudo bem. Vamos deixar passar? Beleza. Você pode até argumentar. Luana, mas ele quis salvar o amigo. Eu acho que não. Mas isso aí, você pode argumentar? Pode. Mas o outro, você não pode argumentar. A prova que ela passou mal. A prova do líder, que eles estavam correndo por horas. A menina ficou mais branca que ela já é. Porque a menina é branca que nem eu. Ela ficou amarela, ficou anêmica. Ela desmaiou. Desmaiou. E ele olhou. Ela desmaiada. E não fez nada. Ah, Luana. Mas se ele saísse dali, ele ia perder a prova. Mas é aí o que eu te falo. Dane-se. Dane-se que você vai perder a prova. A outra menina lá saiu para ajudar ela. Gente, aí é que eu falo. Cadê a percepção da Carla? Ah, mas ele me ama. Nossa, como ele te ama, né, minha querida? Porque, vamos lá. Dane-se que é a prova. Quando a pessoa ama você, tudo bem. Eles não se amam, né? Eles se gostam. Estão se conhecendo ali. Mas ele beija na boca da menina todos os dias. Ele beija na menina todos os dias. Ele dorme ali com a menina todos os dias. Ele, pelo menos, gosta, né? Pelo menos está ali com a menina. Cara, eu acho que nem se não beijasse na boca. Desculpa. É um ser humano desmaiado ali. Não sei. Mas, nesse caso, beija na boca da menina todos os dias. Dorme com a menina todos os dias. A menina desmaiou. Gente, quando você gosta de alguém, desculpa. Fica tudo preto. Você nem vê. Você não vê prova de líder. Você não vê dinheiro. Você não vê nada. Você fica tudo preto. O cara tinha que largar aquela prova. Ele tinha que chutar aquele tudo ali. Pegar a menina no colo. Colocar debaixo de um chuveiro. E dane-se. É isso que ele tinha que fazer. E acabou. Nossa senhora. Sai da prova, né? Entendeu? Era isso que ele tinha que fazer. Mas ele olhou. E não fez nada. É aí que eu te falo. Como que você não percebe isso? Aí não dá pra defender a cara. Não dá. Como que ela não percebeu que o cara olhou pra ela? E não fez nada. Aí não dá pra te defender, meu amor. E pior. Ela passando mal. Depois de horas correndo. Ela esperou ele terminar. E foi levar uma aguinha pra ele. Poxa, cara. Vai dormir. Você tava passando mal. Vai pensar em você. Você que tava passando mal. Porque o cara não pensou em você. Outra coisa. Outra red flag. Outra bandeira vermelha. Ele nunca olha pra ela. Ela tem que pedir. Olha pra mim. Ele nunca conversa com ela sorrindo. Ele sempre está ignorante com ela. Ela foi chamar pra conversar com ele. Quando ela foi chamar, ele falou assim. Toda vez que eu tô conversando com meus amigos, você me chama? Que saco. Quer dizer, não gosta de ficar perto dela. Ele é ignorante com ela o tempo inteiro. Quando ele tá perto dos amigos, ele sorri. Quando ele tá perto dela, ele tá com cara de cu. Ele tá ignorante. Ele não olha pra ela. Ela tá sempre olhando. Ela olha pra ele. Ela sorri. Ela tá perto. Ela abraça. Ela tá perto. Ele tá sempre assim. Ignorante. Cara de cu. Sempre. É ela que beija ele. Não ele que beija ela. Quando eles brigam, é ela que vai atrás pra conversar, pra fazer as pazes. Nunca é ele. Então, são essas atitudes que você tem que ver. Quando a pessoa nunca sorri pra você. A pessoa não te ajuda quando você tá doente. A pessoa não faz questão de fazer as pazes. A pessoa não faz questão de te beijar. É sempre você que beija. A pessoa não faz questão de conversar com você. Não faz questão de sorrir pra você. Mas ela sorri quando tá com os outros. Ela não gosta de estar com você. Ela não quer ficar com você. Ela não gosta de você. Então, termina. Então, termina. Ah, mas eu vou sofrer. Melhor sofrer tudo de uma vez do que ser humilhada desse jeito. Ela está sendo humilhada em rede nacional. É isso que... Gente, eu vi hoje... Eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira. Pra postar na quinta ou na sexta. As meninas... Todo mundo tava na piscina brincando. Na piscina e tal, não sei o quê. E a Carla lá deitada. Até a mamãe falou que ele tava com duas almofadas e ela sem nenhuma. Até isso a mamãe notou. Olha que interessante. Interessante notar isso. A Carla deitada com ele conversando. E ele reclamando. Ah, ele projota, não sei o quê. Ou seja, a Carla poderia estar na piscina com o pessoal se divertindo, pulando na piscina e rindo. Mas não. Tá lá aturando o bico do Arthur. Tá aturando lá ele falando bosta, não sei o quê. Aí o projota, o projota. E não tá lá na piscina com o pessoal se divertindo. Podia estar aproveitando. Por quê? Porque uma chance dessa ali no BBB, você não vai voltar mais. Então, aproveite. Não. Tá lá aturando o cara falando bosta. Uma pessoa dessa te puxa pra baixo. Uma pessoa dessa acaba até com a sua autoestima. Você se sente, sério, eu já passei por isso. Eu já me relacionei com uma pessoa assim. Você se sente a pior pessoa do mundo. Porque a pessoa nunca sorri quando tá com você. A pessoa sempre te trata com ignorância. Mas só que você vê essa mesma pessoa sorrindo com os outros. A pessoa é feliz. A pessoa é uma pessoa carismática e feliz quando tá com os outros. Quando tá com você, tá sempre emburrada. Então, o que você pensa? O que há de errado comigo? Será que sou eu? Será que eu sou uma pessoa tão chata e ruim pra ele nunca rir comigo? Mas você não deve pensar desse jeito. Não é você. É a pessoa. É a pessoa que não gosta de você. É a pessoa que é escroto o suficiente de não ser homem, não ser mulher o suficiente. De chegar e falar assim. Poxa, não tá dando certo. Vamos terminar. Vamos terminar. Pra você encontrar uma pessoa que gosta de você. E eu encontrar uma pessoa. Não. A pessoa, ela é ignorante com você. Até você perder a boa e você terminar. Pra depois a pessoa te tacar na cara. Ai, foi você que terminou, né? A pessoa é escroto o suficiente pra fazer isso. Pra depois te tacar na cara e falar assim. Ah, não. Foi você que terminou. É claro que eu terminei. Porque eu não aguento. Eu não aguento ignorância o tempo inteiro. Você tá vendo o joguinho que a pessoa faz na sua cabeça? Você tá vendo o tóxico que é? O Arthur quer terminar. Tanto que falou até com a Viih Tube, né? Ah, quero conhecer as suas amigas lá em São Paulo. O cara está sendo filmado por 30 mil câmeras. E falou pra Viih Tube que quer conhecer as amigas da Viih Tube. A Viih Tube é outra, hein? Nossa, Viih Tube. Puxa tanto o saco da cala. E falou com o Arthur que quer apresentar as amigas pra ele. Nossa, as amigas assim. Preciso de inimigo não, né? Preciso do capeta mais não, né? Nossa Senhora. E aí ele falou assim. Eu vou conhecer as amigas da Viih Tube. O que o Projota falou? Cala a boca. O Projota teve que falar. O Projota, hein? Cala a boca, cara. Você não tá vendo se tá sendo filmado, não? O Brasil todo tá vendo você ficar com a menina. E você tá falando que quer conhecer outras? Cala a boca, cara. Então é isso que a pessoa faz. A pessoa te atenta, te atenta, te atenta. Pra você ficar doida. Aí você perde as estibeiras. Aí a pessoa fala assim. Ó, tá vendo? Você termina, porque você não aguenta ser tratada desse jeito. E aí depois a pessoa fala assim. Ai, tá vendo? Ela que terminou comigo. Fazia tudo por ela. Fazia tudo por ela. Fazia. Então a pessoa te tacar na cara. Foi você que terminou. É claro que eu terminei. Porque eu não aguento ignorância. A vida inteira. Então é assim, gente. Porque o Arthur não gosta da cara. Só que ele vai terminar com ela no BBB? Não vai. Ele não vai terminar com a cara no BBB. Porque isso pode prejudicar a ele. Mas pra mim prejudica muito mais ficar perto dela e tratá-la desse jeito. Porque ele não olha pra cara da menina. Ele não. Cara, você não é obrigado a gostar dela não. Você acha a Carla chata? Você acha ela insuportável? Não sei o quê. Cara, termina. Fala assim. Não tá dando certo. Eu acho que a gente não combina. Gostava de você no início. Vai ser uma merda? Vai. Mas vai ser melhor do que você fazer a menina gostar mais de você. E a menina tem que pedir pra você olhar pra cara dela. Porque isso me dá uma agonia no peito. Não dá agonia em vocês, não. Dá agonia, cara. É uma merda. Terminar é uma merda. Sempre. Mas termina cara a cara. Seja homem uma vez na vida, Arthur. Seja homem uma vez na sua vida. Termina cara a cara com a menina. Não faz a menina perder a paciência até ela ter que terminar, não. Né? Seja homem uma vez na vida. Gente, o tal do moleque. O tal de você ficar com o moleque. É uma bosta, né? É uma bosta, gente. É isso que tá. É isso que dá. É isso aí, gente. Eu espero ter ajudado vocês aí. Relacionamento tóxico, tá? Preste atenção nas red flags, as bandeiras vermelhas. Porque elas aparecem. Elas aparecem muito. São nós, pessoas apaixonadas, que não percebemos. Mas elas aparecem, tá, gente? Queiram ver. Pessoas apaixonadas não querem ver. Ah, não. Isso não é nada demais. Ah, isso é coisa da minha cabeça. Não é coisa da sua cabeça. Se você está anotando, não é coisa da sua cabeça. Dê valor a quando você começar a anotar esses sinais, tá? Dê valor. Começa anotar, começa anotar. Chega pra um amigo de confiança e fale. Você fala assim, olha, eu anotei isso e isso. É coisa da minha cabeça? Esse amigo vai falar assim, olha, eu acho que é. Ou ele vai falar assim, olha, não é não, hein? Eu acho que é. Chega pra um amigo de confiança e converse, tá? Procura ajuda profissional, se for possível. Ajuda profissional é muito importante. Um psiquiatra, um psicólogo, tá, gente? Porque tem gente que ainda, em 2021, tem gente que ainda pensa que psiquiatra é coisa de doido. Pelo amor de Deus, hein, gente? Não é. Psiquiatra é muito importante. Se você, um dia, tiver que ir a um psiquiatra, vá. É muito importante. Eu faço consulta com psiquiatra e psicólogo e é muito bom. Me ajuda demais, gente. Me ajuda demais. Vocês não fazem ideia. É muito bom. Então vá. Se você precisar, vá. Não é coisa de doido, porque tem gente que acha que é coisa de doido. Pleno 2021 é bom demais, gente. É bom demais. Ajuda muito. Ajuda muito. Vocês não fazem ideia, tá? E também, se você tiver um amigo de confiança, seu pai, sua mãe, um irmão seu, uma irmã, converse, tá, gente? Não tenha medo e nem vergonha de pedir ajuda. Porque todos nós precisamos de ajuda, sempre. É isso aí. Muito obrigada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.